Olá galera, tudo bem? Chegou aí a BF, a versão Fast, quem quiser vir ver, tá? O capacete é super leve, confortável, tem viseira interna, narigueira, a viseira dele fecha com fecho, é um negócio bem diferente aí, o peso desse capacete tá surpreendendo e o preço também, tá bom? A qualidade dele tá imbatível. Aerofólio traseiro, detalhes aí que a marca tá trazendo pra gente, bem diferente aí do que a gente tava acostumado, tá? Todas as viseiras já vem preparada pra pinlock, leve e dá pra colocar um intercomunicador. Qualquer dúvida é só chamar a gente, é 011-99806-7042, a loja fica na rua Pamplona 932. E chegou aí o vermelho, tá? É bem legal.